Fala meus amigos, olha meus amigos, quem tá aqui na reta final de uma muda de pena Tá vendo aqui, é o segundo Filhotão, vocês lembram dele? Tá faltando apenas, caiu o rabo Mas tá finalizando aí a sua mudazinha de pena Não pode faltar galera, viu? A vitamina no bebedouro pra dar uma força aí no moleque Moleque aqui, ele vai ficar quase azul Tem apenas uma muda Esse aqui é filho do primeiro, o pai dele também tá em muda galera A mãe também tá em muda, passarada toda mudando Com exceção de alguns campinas Por exemplo, aquele ali não tá mudando a pena O rejeitado não tá mudando a pena Hoje eu coloquei ele mais baixo Por conta que eu tô mexendo com outras aves ali também Nos pregos, limpando gaiola Olha quem vem passando ali Galera, isso é um perigo Gato é complicado né galera, o passarinho ele tem que se adaptar Galera Tirei do viveiro o cardeal Como vocês podem ver, tá aqui ó Tem quatro dias hoje Já cantou aqui, quatro dias hoje que ele tá nessa gaiola Por conta que eu tô trabalhando nele O banho de sol Temporada pra mim já acabou Eles já reproduziram o que tinha que reproduzir E o sol Entra aqui na janela Eles tomam banho de sol aí Porém, eu quero trabalhar nele um banho de sol mais longo Já que a temporada pra mim aqui acabou Então eu quero fazer isso Outro detalhe também galera Coloquei Lá no voador lá de cima Não tem nada Apenas um campina Solteiro Eu coloquei ele pra Dar uns voos aí A fêmea não tá lá Eu trouxe ela pra cá ó Coloquei ela aí Essa fêmea, beleza? Tá aí Muito bem Tá aprontando Aqui eu tô com o casal aqui Muito bem casadinho A fêmea tá chocando já um ovinho Vai com mim ó Ó o frago aqui Ela vai ó Vou sair daqui Que ela saiu pra comer Tá chocando Aí esse casalzinho Vamos lá A fêmea de cardeal tá aqui Vai já pra tomar banho de sol Uma banho de sol Choveu muito ontem à noite galera Foi água aqui viu Mas foi água com força mesmo A trabalhar nela banho de sol Você vê que o sol entra Vai lá na parede Reflete Mas eu quero trabalhar Já aqui A temporada acabou Sabiá cantando Vamos lá Rejeitado aqui Moleque Galinho muito bom Esse galinho Um galinho Pra mim é um galo bom O galinho quando chegou aqui Chegou marronzinho Mas tá aí Tudo é questão de tempo galera Se você não tiver paciência Não vai Mas tenha paciência pra ver Se as coisas não dão certo Dá certo sim galera Viu Dá certo sim Show né galera Agora vamos Mostra o outro aqui galera Que eu coloquei Eu trouxe ele pra cá Aqui é o flauta Trouxe ele pra essa gaiola Mais uma vez Eu sempre Mudo galera Meus passos de gaiola Eu sempre tenho Um ou duas gaiolas vazias Pra fazer esse manejo Você vê aqui Olha como é que eu fiz aqui Esse poleiro aqui Ele poderia estar na talha de cima Mas deixei Próximo e coloquei um comedor Com poleiro Pra que ele voe menos Trouxe ele pra cá Porque aqui refleta um sol bem Ele tá prezando de sol Esse moleque aí Começou a cair pena Vai mudar a pena Então é isso meus amigos As outras passaradas Tá lá pra dentro Já trabalhar Mas aqui em casa 90% das aves Mudando galera Não é brincadeira não 90% da passarada mudando Botei um molequinho aqui Pra pegar bem Esse sol aqui Porque desde hoje Que chove galera Aqui Chove, chove mesmo Valeu Oh cara Oh cara Oh cara Oh cara Mulek lá o passarinho galera você tira do viveiro ele passa alguns dias você tem que ter paciência não adianta se estressar tem que ter calma hoje ele já deu uns açoitos bonitos aí fortes porém muito pouco mas eu já sei é isso mesmo é bom dia o passarinho vivia no viveiro né passarinho engalador no viveiro é assim mesmo mas a passarada está boa muito boa né que era ele que tá molequinho safado valeu meus amigos gostou deixa o like se não gostou deixa deslike comenta compartilha agora o moleque ali é bom de cantorinha muito bom de cantoria fica com deus meus amigos um forte abraço valeu não se o macho não o macho já começa a colocar fibra no passarinho uma fêmea sabe meus amigos o galo de cantina e aí não faz encostar no preto como não isso não interessa e aí